Criançada do meu Brasil, senhoras e senhores, hoje receita de slime simples, a básica, tá bom? Já vou falando para vocês, se inscrevam no canal, porque assim vocês me dão ânimo para eu fazer diversos tipos de slime, inclusive testes com slime, e inclusive também o slime mais caro do mundo, sim, o mais caro do mundo. Se vocês não tiverem dinheiro para fazer, pelo menos vocês vão ver eu fazendo. Então, vamos fazer o mais simples, o que vamos precisar? Vamos precisar primeiro um refratário, vidro, limpinho, cola branca, colher para mexer, uma xícara aqui para você ter uma noção da quantidade, água boricada, bicarbonato de sódio, amaciante de roupas. Esse aqui é o fofo, eu peguei, porque minha mãe fazia a voz do ursinho fofo. Ela que dava a voz para esse urso aqui nas propagandas, né? E nós recebemos fofo pelo resto de nossas vidas gratuitamente. Antes era a G-C-Lever, agora é a Unilever. A agência chamava-se Lintas. E espuma de barbear, só. Vamos começar? Claro que vamos. Estou com uma cola aqui, estou com uma cola porque eu também não decoro tudo. Minha cabeça é boa, mas também decorar tudo é difícil. Vamos lá. Tá. Vamos começar. Uma xícara de cola branca. Vamos pegar aqui, ó. Ó, ó que belezinha, ó. Hã? Chegou? Chegou, chegou. Eu não sei se dá para vocês verem, mas vocês não precisam ver, né? É só ver cair que já está bom demais. Uma xícara de cola branca. Lá vai, lá vai. Abram, abra, abram. Ah, ou abre alas que eu quero passar. Pronto. Está aqui. Cola branca. Lá vai. Olha que beleza. As pessoas aqui ao lado estão muito curiosas para ver tudo isso. Vocês podem olhar, conte isso, olhem. É aí. Uma xícara de cola branca. Eu nem vou puxar com a colher, que assim eu já deixo caindo aqui. Tá bom. Tá bom. Agora eu vou colocar o amaciante. Vocês não ligam, por favor. Não liguem com esse barulho de avião. Mas é porque é assim mesmo, né? Quando a gente mora na rota de avião, acontece isso. Bom, a xícara de cola está aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o amaciante. Minha mãe falava assim. Olá, sou eu, o fofo. O amaciante de roupas que realmente custa menos. Eu deixo as roupas fresquinhas. Fresquinhas? Não. É fresquinha, não lembro. São muitos comerciais. Muitos comerciais. Não apenas do fofo, como muitos outros. Mulher que mais gravou jingles da América Latina. Coloca um pedaço aí do fofo. Você vai adorar o novo fofo. Tem novos perfumes e deixa as suas roupas... Ah, fofinhas, fofinhas. Viram? É o que eu achei. Agora vamos fazer o seguinte. Amaciante vai ser... Tá bom. Uma colher. Uma colher de sopa de amaciante. Ó. 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 Aí, ó. Belezinha, né? Que coisa bonitinha. Pronto. Uma colher de sopa de amaciante. Tá bom. Agora, creme de barbear. Eu não sei onde eu vou deixar essa colher suja aqui. Suja não, limpa, né? Vou fazer o seguinte. Vou deixar ela... Deixa na beira e depois limpa. Não vou precisar da xícara, né? Vamos lá. Cola lavável, viu? Estou já começando a fazer imundice. Aqui é o creme de barbear. É só apertar, porque eu não uso creme de barbear desse aqui. Não, isso aqui não é creme, não. Isso aqui é espuma de barbear. Creme não pode, não, hein? Não pode creme. Acho que já está bom. Bom... É, eu pus com a colher. Uma boa ideia, uma boa ideia. É que eu faço slimes mais sofisticados. Isso é muito básico. Vamos lá. Beleza, hein? Chantilly. Ah, ó. Chantilly. É como se fosse um chantilly. Vamos lá. Aqui a primeira xícara. Hum, que coisa boa, hein? Deixa eu comer um pouco aqui. Pensaram. Por um pouquinho pensaram, né, Kia? Por um pouco. Mais um avião. Vou contar quantos aviões vão passar. Mais. Mais. Oh! Oh, 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 oh. Já sujei a mão. Maravilha! Como diria a Mauri Júnior. Que maravilha! Que lindo! Olha o slime. Sensacional, Alexandre! Está numa festa maravilhosa. Essa festa glamourosa, cheia de slime. Que delícia! Vamos lá. Terceira xícara. Terceira xícara. Olha a sujeira que eu estou fazendo. Oh, oh, que bonito, né? Bonitinho. Vamos lá. Está lindo? Está maravilhoso. Pronto. Está bom? Eu acho que está bom. Deixar a colher aqui. Ah! Está certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Prestem muita atenção. Aqui, olha. Água boricada. Três por cento, tá? Três por cento. Caiu aqui tudo e vim. Quanto quero, meu? Aham. Tá. É uma colher de sopa também. Com essa colher limpinha, mas tudo bem. A gente tem uma noção, né? Com licadinho, chatinho para tirar. Eu vou passar o dedo, ó. Ó. Pronto. Pensaram de novo, né? Uma colher de sopa de água boricada. Tudo na medida bonitinha. Vamos ver. Hum? E o bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio é meia. Meia colher de sopa. Bicarbonato de sódio. E... Chegou para aftra. Pelo menos ela, né? Não sei se já mudou a ideia do povo. Tá aqui. Outro avião. Tá bom, né? Meia colher. Tá bom. Joga. Jogue. E agora, sabe o que a gente faz? A gente mexe tudo isso. Vamos mexer tudo isso aqui. Enquanto o avião passa. A gente vai deixar o negócio homogêneo. Olha. Pega o amaciante. Coloca com a espuma, com a cola. Mexe tudo bonitinho. Vocês já estão... Vocês não estão sentindo, mas vocês podem... Também não estão vendo. Então, não adianta eu falar nada. Eu ia dizer que já está dando uma consistência. Já está ficando pegajoso. Entendeu? Já está ficando muito sensacional. Isso aqui. Deixa eu tirar na frente, para vocês poderem ver melhor. Já está ficando muito gostoso. Já está dando vontade de mexer. Pegar na mão. Entendeu? Está dando uma grudadinha. Mas, normal. Mexe. Mexe. Olha. Já está soltando o fogo. Está soltando. Eu não vou cortar, não. Porque eu sei que vocês gostam de ver desde o começo até o final. Até depois. Corta. A pessoa fala... Ele mentiu. Deu errado. Ele pegou um slide já feito e falou que foi ele. Não. Aqui é do começo ao final. Não tem edição, não. Não. Já está dando para sentir que o negócio deu certo. Claro que deu certo. Mas, eu vou mexer mais. Já está soltando tudo. Já está ficando o slime propriamente dito. Que maravilha! Slime lindo! Obrigado, Maurinho. Olha aí. Hã? Já começou. Acabou. Está aqui o slime. Pronto. Está feito. Maravilhoso. Sensacional. Então, como eu falei para vocês. Vocês se inscrevam no canal, porque aqui não é palhaçada, não. Aqui o negócio é sério. Aqui é fazer slime com quem entende de slime. Fiz curso lá nos Estados Unidos, em New York. De slime. Pronto. O slime está pronto. Vamos brincar? Vamos pegar na mão? Vamos? Claro que vamos. Vamos pegar esse slime na mão. Pronto. Acabou-se. Já está limpinho a travessa. Claro que fica sempre uma colinha ali e tal. Precisa ser perfeito também. Mas está aqui. Soltou. Soltou. Pronto. Até a colher está limpa. Vamos brincar? Aí. Ah. Ah. É gostoso? É lógico que é gostoso. Ainda está pegando um pouco. Mas é isso aí. A mão limpa. Ah. 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 Certo. Fazendo um cachecol. Dá para você fazer o que você quiser. Por aqui. Aqui. Atrás do pescoço. E é isso aí. Está aqui. Hum. Então já sabem, né? Olha. Quando fica na mão, você só dá uma latidinha assim. Olha. Já puxa tudo. A mão fica limpinha. Fica gostoso. Olha. Fica brincando e faça o que você quiser. É que agora eu fiquei bobo. Agora eu vou ficar aqui até amanhã brincando. Pronto. Vou mostrar para vocês. Está surto. Deixa eu pegar, grudar a mão para vocês verem. Está grudado aqui um pouco? É só pegar, olha. Bate. Já. É isso aí. Slime pronto. Se inscrevam no canal. Deixe o like. Compartilhe. Porque vai ter muita coisa bacana com o slime para vocês. Inclusive o slime da filha da Kardashian. Filha de Kim Kardashian. Vou fazer o slime. O slime mais caro do mundo. Vou fazer sim. Então, eu quero ver esses inscritos crescerem. Que aí eu faço. Tá bom? Muito obrigado. Um beijo para vocês. E até o próximo slime. Um beijo para vocês.